Nem não prefira escuridão Te mata pelas costas Só pesaço de ser vilão Porque esses novatos Sem hack estão em cara Deixa eu te contar Quem fez sua ação Que tu é Joga a geração tão boa Joga a geração tão boa Tem joias e semperador Que agora chegou minha vez E o tom desce do pau Filoses na minha cabeça Mandando sonhar mais alto